Música Nós vivemos num planeta onde nós destruímos uma grande parte dele, mas ainda 46% do planeta e está exatamente como no dia do início. Nesse projeto Gênesis, que se refere ao ser humano, eu fui buscar a gente, nós, como nós éramos no início. E fui em várias partes do planeta, fui da Nova Guiné, a Amazônia, a África, a Sumatra, todas essas partes. Na realidade, eu encontrei só um ser humano. O ser humano é um animal gregário, então quando a gente chega, a gente é absorvido, a gente é aceito. Essas comunidades do início, eu pude constatar agora, visitando esse planeta inteiro, vendo essas comunidades, não eram comunidades violentas, não eram comunidades agressivas. Tem algumas delas, inclusive, por exemplo, encontrei as tribos no Alto Xingu, no Brasil, que não se alimentam de animal que tem o sangue quente para não ficar agressivos, porque a agressividade, na escala de valores dela, é a parte inferior. Então, são tribos de uma doçura, receptivas. Mas eu fui a bem aceito nesse planeta inteiro. Então, eu pude constatar que, possivelmente, essa violência, o cinismo, todas essas partes duras da nossa sociedade moderna, elas vieram depois. Mas no início, elas não existiam. Nós não vivemos mais no nosso país, nós não vivemos mais no nosso planeta. Hoje, a gente vive numa cidade, a gente não sabe mais o que são os rios, a gente não sabe mais o que são as árvores, o que são os outros animais, a época do amor dos outros animais, a relação com a natureza. E todas essas populações, sem exceção, elas se consideram natureza, elas são integradas ao meio ambiente delas. Então, elas vivem mais ou menos da mesma maneira. O que é essencial para uma, é essencial para outra. O que é costume de sobrevivência para uma, é costume de sobrevivência para outra. Então, não houve, para a gente, não houve uma grande diferença. E mais, eu chegava na minha tribo. Para mim, era muito mais difícil tentar fotografar uma tartaruga, compreender uma tartaruga que compreende a minha espécie. Eu explicava que eu fotografava, eles tinham ideia da imagem deles, que já se viram no espelho das águas dos rios, já se viram refletidas em alguma parte. Então, eu estava procurando a imagem deles. Eles me aceitaram na comunidade, eu vivi dentro de uma comunidade, eu retratei essa comunidade e trouxe um pouco da vida deles, que eles me presentearam. O que eu trouxe, o que eu apresento, foi o que eles me deram. O conceito de essencial, eu aprendi muito nessa viagem, principalmente com a viagem que eu fiz no norte do planeta, na Sibéria. Para mim, muito difícil, numa parte do planeta muito fria. Eu viajei entre menos 35 e menos 45 graus, com um grupo de nenetes, que são nômades, que saem do sul do rio Obe, na Sibéria Oriental, e vão até a beira do Oceano Ártico. Viagens que levam a vida inteira, depois de milênios. Olha, eu acho que a única sensação de frustração que eu tive nesse trabalho durante 18 anos, foi o dia que acabou. Que eu cheguei à conclusão que eu ia ter que editar esse trabalho, que eu não iria mais viajar nesse projeto. Porque esses oito anos, para mim, foi um privilégio incrível de poder conhecer meu planeta, de me sentir natureza, de sentir como é vivo a parte mineral do planeta, como é vivo a parte vegetal do planeta. Se nós tivéssemos uma capacidade de viver em milênios de anos, em dezenas de milênios de anos, não em dezenas como nós vivemos, talvez a gente compreendesse que tudo é vivo, que nós somos parte de um todo. Música 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 Música